Olá, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos novamente com o programa Abrindo a Bíblia. É muito bom ter você do outro lado e com certeza hoje não vai ser diferente. Deus tem uma palavra de revelação, uma palavra profética para a sua vida e vai nos usar para falar contigo. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos, ela que é apresentadora oficial do Abrindo a Bíblia. Esse programa tem com oferecimento a Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz a liberdade. A Faculdade Boas Novas, ela se fica localizada na Rodrigo Otávio, aqui no Complexo do Canaã. Também tem o oferecimento do IBN, o Instituto Educacional Boas Novas. E você que está pensando em matricular seu filho, seu neto, seu sobrinho, procure o IBN. E esse ano nós teremos a novidade para 2016 do Ensino Médio. Você que está pensando em se matricular num colégio, procure o IBN. Garanta ao seu filho um futuro de muito sucesso, também com ensinamentos bíblicos. Também tem o oferecimento da IADAM, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a ar vermelhinha, sempre perto de você. Mandamos um abraço ao nosso pastor Jonatas Câmara, nossa pastora Ana Lúcia, que são os presidentes da nossa igreja. Esse programa também, ele tem o oferecimento a todos aqueles que semeiam na Boas Novas. A todos aqueles que investem, que lançam uma semente nesse solo fértil, que é a TV Boas Novas, onde nós podemos estar trazendo a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Trazendo a palavra de edificação, a palavra de libertação. E nós glorificamos a Deus pela vida de cada um que tem semeado no programa Abrindo a Bíblia, na rede Boas Novas. E você, desde já, já pode estar ligando para o Disque Paz. O Disque Paz é onde você pode estar fazendo o seu pedido de oração, onde você pode estar colocando aquilo que você está necessitando. Um milagre, uma bênção, uma vitória. Ligue para o Disque Paz, o telefone está aí na sua telinha. E hoje, nós vamos estar falando sobre o milagre na sua casa. Talvez você esteja tão necessitado de um milagre. Eu quero dizer que hoje o milagre vai chegar na sua casa. Deus tem trazido esse tema para a nossa vida. Muitas famílias, muitos casamentos estão sem alegria. Estão sem um vinho no seu lar. Há momentos de alegria, mas a maior parte é de tristeza. Talvez a alegria é abundante no seu lar. E hoje, você não vê mais alegria na sua casa. Não vê alegria no seu casamento. E você talvez esteja precisando de alegria. E hoje, nós temos uma palavra que vem do trono de Deus para a sua casa. O milagre hoje vai chegar na sua casa. Há um milagre da parte de Deus para o seu lar. Vamos para o intervalo? E nós já voltamos juntos, eu e você, para compartilharmos a palavra de Deus no programa Abrindo a Bíblia. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim